Fuga no presídio Francisco de Oliveira Conde Ai, 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 mais uma fuga Eu quero ver, imagens na tela, imagens no monitor, Rolhos Roda! Exatamente, Edivaldo, está confirmada a fuga de dois detentos do presídio Francisco de Oliveira Conde Agora há pouco, onde a polícia já começou as buscas no sentido de localizar os dois fugitivos São eles, o Paulo Sérgio Rodrigues de Souza, acusado de homicídio, que estava preso E também o Amarildo Pereira da Silva, ele é acusado de assalto O homicida e o assaltante, na verdade os dois aproveitaram a oportunidade em que estavam trabalhando na horta do presídio Quando aproveitaram a oportunidade e acabaram fugindo A polícia montou um cerco aqui na estrada do aeroporto Onde nesse momento os policiais estão à procura dos dois fugitivos Nessas imediações aqui, nessa área aqui onde a polícia começa a fazer agora Toda uma busca, uma varredura no sentido de localizar os dois fugitivos A fuga aconteceu agora há pouco, agora há pouco, no presídio Francisco de Oliveira Conde Onde os dois aproveitavam o momento em que estavam realizando um serviço na horta E é aquele momento em que eles ficam, de certa forma, com liberdade interna Porque eles estão fora da cela, estão lá trabalhando e aproveitaram a oportunidade para conseguir fugir A polícia começa a montar um cerco, os policiais da COI, a companhia de operações especiais E eles já estão mobilizados aqui na estrada do aeroporto Tentando localizar os dois fugitivos que podem estar nesta imediação Nesta área aqui, para onde eles possivelmente possam ter fugido Edivaldo, a polícia inclusive pede que se alguém possa identificar Alguém que por sinal identifique, rondando por aí, inclusive por essa área O Paulo Sérgio Rodrigues de Souza, pela foto aí, o homicida E o Amarildo Pereira da Silva, o assaltante Os dois acusados, um de homicídio e outro de assalto Que fugiram agora há pouco do presídio Se alguém, porventura, conseguir identificar os dois, rondando por aí Que ligue para o 190 o mais rápido possível Que ligue para o telefone do CIOSP Para o telefone de emergência da polícia 190 E que passe as informações Não precisa inclusive se identificar Mas a polícia estará atenta para todas as situações E todas as reclamações e denúncias que possam partir Quanto a esta fuga Ocorrida agora há pouco do presídio Francisco de Oliveira Conde Da estrada do aeroporto Marilson Maia Para o Gazeta Lerto